Entenderam errado? Achava que ele ia demorar mais? Não, não, nem pior que não, né mano? Cara, aí que entra aquela minha teoria Eu acho que o... Quem saiu antes mesmo da... A Elfit, é Eu acho que a Elfit atrasou, tá ligado? Porque eu não sei se você lembra Entre o Johnny e a Elfit Teve muito tempo Então acho que rolou algum problema De produção na Ark E isso acabou encavalando A Elfit, aí a aba E o Slayer, tá ligado? Era pra ter tido... Eu acho que era pra Elfit ter saído um pouco mais cedo Aí a aba também se bobeara Pra ter saído mais perto Assim, em fevereiro, se pá E aí Tem um pouco mais de espaçamento Entre ela e o Slayer, tá ligado? Só que aí eu acho que algum bagulho Rolou que travou tudo, tá ligado? Elfit atrasou por causa Do surto de... que teve em setembro? Ah, então é isso, né? Season 4 deve ter alguém novo? Cara, eu chutaria que sim, né, mano? Mas a questão também é que eu tô achando... Cara, isso é uma outra questão Mas eu acho que talvez Eu deveria se levantar essa pergunta Depois, né? Mais tarde? Não agora? Mas mesmo assim, vamos lá, né? Vocês acham que depois da Season 4 Vai ter mais alguma coisa? Ou a Season 4 vai ser a última Season do Guilty Gear, hein? Seriamente, pra mim, terminava a Season 4 Depois, um IP nova É, sei lá A aba aumentou a probabilidade de comunidade do Strife Então eles vão ter que lançar um boneco top Talvez role uma Season 5 É, eu também acho que... Eu acho que até uma Season 5 dá, tá ligado? Mas eu acho que também vai depender muito De que os bonecos vão vir na 4, entendeu? Agora, tipo assim Se ainda ficar faltando uma Dizzy Fica faltando a Jen Fica faltando alguma coisa assim, né? Foi o cria disso pra completar todo mundo É, então Tipo assim Se a Dizzy A Jen E a, sei lá Algum outro boneco popular Que ainda tá faltando Vim na Season 4 Eu tô inclinado a achar Que a Season 4 é o final, tá ligado? Agora, se a... Se ainda ficar faltando Algum boneco importante assim Ai, fiz errado Aí eu falo Não, certeza que vai ter mais uma Season Tá ligado? Essa é a minha opinião Mas aí já não sei Por mim ainda vim o Gabriel É verdade Não esqueço o Venom Ainda tenho esperança É, pode ser também Pô, eu queria a Dizzy Sim, espero o patch depois da ela Diz que seria legal pra ficar na família completa Ah, é verdade, né, mano? Já tem o Sim Já tem o Kai, né? Falta ela Eles vão fazer a mesma jogada De personagem hype no início da Season É, se bobear Os top 4 mais pedidos Tirando o Slayer É a Jen A Dizzy E o Venom Se não me engano O Zappa O Zappa já apareceu No fim do modo história, mano Então Se bobear, né? Mas ele tava com as roupas Muito normal Pra... Pra virar boneco, velho Não sei Valeu? Mas eu acho que vem o Zappa Pra mim ele vinha depois de Slayer Já que eles são rivais Robo Kai É muito querido Mas ter um segundo Kai Ia ser meio né Ah, sei lá, né? Mas às vezes eles mudam mais a gameplay Mas tem comprovação de que o Zappa tá curado? Salve, pessoal A gente da edição aqui pra dizer que eu tenho uma pesquisada Nas wix de Guilty Gear E achei uma declaração do Daisuke Dizendo que o Zappa Nesse momento do Strive Ele ainda tem a capacidade de usar os espíritos Se ele quiser E ele também disse que a S-Co Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome dela Aquele espírito feminino Ainda tá obcecada pelo Zappa Ou seja, dependendo O Zappa pode voltar sim, galera Assim como nós vamos voltar pro vídeo agora Põe o Ancer pra cumprir a tabela É, pode ser também, mano Mas eu não sei, cara O Ancer, ele já... É, seria da hora Mas ele é basicamente não Tip 2, mano O Ancer é bem mais complexo pro Tip Ah, então se bobear Poderia ser interessante, então E eles começaram a brincar Com as dimensões que existem em Guilty Gear E traziam personagens diferentes Sim, mas é aquilo que eu falei Acho que semana passada Não foi, gente? Eu comecei a pensar nisso Seria muito da hora Se a última season do Guilty Gear Fosse uma season só com boneco de Guest Character Tá ligado? Boneco convidado de BlazBlue Boneco convidado de River City Girls Boneco convidado de outras empresas Tá ligado? Cara, seria muito foda Eu lembro do Zappa no modo Story do Exard Fica ajudando o Faust Ah, da hora Coffee Coffee Order Soul Sim, sim Tipo um só alternativo Tipo que um na outra pro Ragnar Também pode ser, né? Nova DLC Axe americano Trazeram a Justice É, mas aí a Justice teria que ser um bagulho Meio que voltar no tempo, né mano? É, mas se você se para, vai saber Cara, e o Cliff? O Cliff tá morto, né mano? Mas aí se é pra trazer alguém Ele podia trazer o Cliff também, né? Como foi lindo, mas a Farofa é mais forte sim Tinha de um universo que o Banco do Milano nunca aconteceu e o mundo seguiu o normal Mano, a alternativa em Anos Luz, mais interessante que o Order of the Soul O Cliff tá canonicamente jogando no Vaz É, mas se, 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 se dá Pra trazer a Justice Teria que ter um bagulho de viagem no tempo maluco Aí se tem que ter um bagulho de viagem no tempo maluco Dá pra trazer o Cliff também, pô Mano, é uma Mei Que é líder das Jellyfish Porque o Johnny morreu Bem mais interessante do que o Order of the Soul Pô, é, seria interessante, né mano? Seria interessante Isso é DLC Forçou a cabeça do Robokine Cara, não, você sabe o que eu acho que seria engraçado? Seria engraçado se eles trouxessem o Venom de volta E um dos especiais dele Envolvesse a cabeça do Robokine, tá ligado? Falta o Raven também, verdade? Pra mim o Cliff só volta Se fosse ele jovem É, poderia ser também, né? Sei lá É mais fácil o Venom ficar tacando todo na galera É, agora que ele é padeiro, né? Eu tinha dito RNG, uma hora ele puxa a cabeça do Robokine como bola Ah, é verdade Acho que foi você que deu a ideia na real, né Capivaro? É verdade, acho que foi numa live mó atrás, né mano? E eu fiquei com isso na cabeça Cara, mas é uma ideia muito boa, mano Essa ideia é maravilhosa Vendo um jogapão de queijo na galera O Return, o nome do Robokine mas E aí